Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte última dessa lindíssima passadeira magenta. Vamos lá terminar? Prontinho, meus amores! Deixamos aqui o nosso fio reservado, agora vamos dar continuidade. Finalizei na terceira correntinha, faço uma correntinha pra dar altura, já faz a vez aqui de um ponto baixo, certo? Agora aqui, ó, uma correntinha faz a vez de um ponto baixo. Onde tem uma correntinha de espaço, pontinho baixo. No ponto alto, ponto baixo. Na correntinha, pontinho baixo. No ponto alto, pontinho baixo. Não posso pular. Tem uma correntinha? Pontinho baixo. No ponto alto, ponto baixo, ó. Então, vamos lá. Não posso pular nenhum ponto. Se eu tenho correntinha, ponto baixo. No ponto alto, pontinho baixo. Vou ficar aqui com onze, tá? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Por quê? Onde eu subi aqui uma correntinha, faz a vez aqui do meu pontinho baixo, tá? Vou ficar com onze pontos baixos. Automaticamente, ó, vou pular esses dois aqui, ó, e vou no primeiro ponto alto, ó. Ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo. Vou repetir aqui onze. Vou concluir aqui os onze e eu já volto. Prontinho, trabalhei onze. Pulo os dois pontos baixos e eu já vou no ponto alto, ó. Eu pulo esses dois, ó. Onze, já vou aqui no ponto alto, ó. Na correntinha, ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo. Sempre assim por toda a carreira. Lembrando que eu pulo aqui os dois pontos baixos. Por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores, finalizei aqui com o baixíssimo. Vou caminhar por mais um baixíssimo, ó. Para o segundo ponto, ó. Mais um baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo, ó. Ponto baixo. Pegando na alcinha de trás, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ó. Um pontinho baixo para cada ponto de base. Vamos lá. Prontinho. Ó. Já trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos baixos. Não faço o último, não faço o primeiro, vou aqui, ó. Não vou trabalhar o último, vou pular aqui o primeiro, vou no segundo. Repete nove. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não trabalho. O último, não trabalho o primeiro. Vou aqui no segundo, ó. Pulo dois. Não trabalho o último, não trabalho o primeiro, vou aqui nesse segundo. Vou repetir nove. Essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira. Prontinho, meus amores, finalizando aqui com o baixíssimo, ó. Um baixíssimo. Dois baixíssimo. Três baixíssimos. Quatro baixíssimos. Certo? Uma correntinha, volto no mesmo. Um ponto baixo. Meu segundo. Meu terceiro. Ó. Três pontinhos baixos. Correto? Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Ó, cinco correntinhas. Vou pular. Um, dois. Ó, bem aqui de pertinho, pra não ficar nenhuma dúvida. Ó. Um, dois. Vou aqui no terceiro. Agora, eu vou trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. E vou pular aqui, ó. Três de base. Um, dois, três. Vou no quarto. Faço cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vou repetir, meus amores, essa dinâmica aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três. Vou no quarto. Faço três. Um, dois, três. Ó. Cinco, sete, cinco. Vamos novamente. Fiz aqui meus três pontinhos baixos. Agora, aqui eu vou trabalhar cinco. Ó. Fiz cinco. Três pontos baixos. Agora, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Conto. Um, dois. Vou aqui no terceiro. Ó. Um, dois. Foi no terceiro. Faço sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular três. Um, dois, três. Vou no quarto. Repete cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Pulo. Pulo. Um, dois, três. Vou no quarto. Um. Dois. Três. Observem aqui, ó. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três. Tá? Fica três pontinhos baixos aqui no meio. Sempre essa dinâmica, meus amores, ó. Por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Trabalhei sempre dessa forma. Fica tudo bem certinho. Encaixa perfeitamente. Cinco correntinhas. Finalizo aqui com o baixíssimo. Ó. Faço uma correntinha. Volto no mesmo ponto baixo. Um. Dois. Três. Aqui, ó. Faço mais um. Ficando com quatro. Antes de finalizar a carreira, eu vou trabalhar mais um aqui. Aí, eu vou ficar com cinco, tá? Agora sim. Tô uma, dou duas laçadas na agulha. Vou aqui, onde tem sete correntinhas nessa alcinha aqui, ó. Duas laçadas, vou fazer meu ponto alto duplo. Tiro uma. Tiro duas. Fechou. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas, vou fazer meu segundo. Tiro. Tiro. Fechou. Uma correntinha de espaço. Vou fazer o terceiro. Ó. Tiro. Tiro. Fechou. Uma correntinha. Já tem um, dois, três. Três pontos altos duplos separados por uma correntinha. Vou fazer nove e eu já volto. Então, vamos lá, meus amores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos duplos separados por uma correntinha. Chegando aqui, ó. Faço, ó. Um, um ponto baixo, ó. Vou repetir três, ó. E faço mais um aqui, ó. Então, fiquei com cinco. Cinco no total. Vou dar duas laçadas e vou fazer meu ponto alto duplo. Meu primeiro dos nove. Tiro, tiro, fechei uma correntinha. Duas laçadas. Então, hoje eu tenho sete correntinhas. Tiro, tiro, fechou, uma correntinha. Fazer mais um. Duas laçadas. Tiro, tiro, fechou, uma correntinha. Vou fazer nove. E repete os cinco pontos. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo. Finalizo aqui, onde iniciamos, ó. Com baixíssimo. Certo, ó. Finalizo com baixíssimo. Caminho novamente com baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo. Um ponto baixo. Ó. Dou uma, dou duas laçadas. Agora, vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá? Aqui na passadeira, pra ficar bem retinha. Vou pular o primeiro ponto alto duplo. Vou aqui no segundo. Ó. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Pulei o primeiro, fui no segundo, tá? Não vou trabalhar o primeiro, não vou trabalhar o último. Fiz uma correntinha. Ó. Vou aqui na correntinha, despaço. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. No ponto alto duplo. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Ó. Na correntinha, despaço. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Meu ponto alto duplo, separado por uma correntinha, tá? Ó. Pegando aqui na alcinha de trás. Uma correntinha, despaço. Na correntinha. Tiro, tiro, fechou. Ó. Sempre assim, meus amores. Não vou trabalhar o primeiro, não vou trabalhar o último. Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Só pra vocês verem como fica. Não trabalhei o primeiro, não trabalhei o último. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos duplos, separados por uma correntinha, tá? Chegando aqui, ó. Não fiz, ó. A correntinha, não fiz o ponto alto duplo. Da mesma forma aqui. Nossa, eu trabalhei até aqui, ó. Fiquei com treze. Ponto baixo, repeti treze, ó. Não fiz o primeiro, não fiz o último. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Essa dinâmica tá por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Voltando aqui, olha, o caimento dessa passadeira tá maravilhoso. Então, vamos lá. Finalizo aqui, onde iniciamos, com baixíssimo, ó. Não fiz o primeiro, não trabalhei o último. Treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Chegando aqui, ó. Finalizo com baixíssimo. Vou caminhar novamente, com um baixíssimo na correntinha de espaço, um baixíssimo no pontinho alto, no ponto alto duplo, no segundo, um baixíssimo. Uma correntinha pra dar altura, volto aqui nesse mesmo espacinho, ponto baixo. Na correntinha, pontinho baixo. No ponto alto duplo, ó, ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo. No ponto alto duplo, ponto baixo. Deixa eu pegar bem de pertinho aqui, agora sim. Ó. Na correntinha, meu pontinho baixo. No ponto alto duplo, ponto baixo. Vou trabalhar, meus amores, até aqui, até esse aqui, não vou trabalhar o último. Vamos lá? Prontinho. Trabalhei aqui vinte e um pontos baixos, ó, vinte e um. E agora, ó, vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Novamente aqui, ó. Pulo o primeiro ponto alto duplo, vou no segundo. E vou trabalhar os vinte e um pontos baixos novamente. Não faço o primeiro, não faço o último. Ó, e fiz aqui as três correntinhas, tá? Vinte e um pontos baixos. Não faço o primeiro, não faço aqui o último, certo? Ó, vou trabalhar aqui os vinte e um pontos baixos e eu já volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Chegando aqui, ó, vinte e um pontos baixos, tá? Não faço o primeiro aqui, não faço o último. Três correntinhas. Pulo o primeiro, vou aqui no segundo ponto alto duplo. E vou trabalhar vinte e um pontos baixos. Novamente. Aqui, ó, já tenho uma alcinha com três correntinhas, duas. Vou fazer aqui a terceira. E antes de finalizar a carreira, fico com a quarta. Fico com quatro alcinhas. Na parte reta, eu não coloco essa alcinha de três correntinhas. Vou fazer vinte e um aqui e eu já volto. Prontinho, fiz aqui vinte e um pontos baixos. E agora, aqui na parte reta, ó, pulo o primeiro, vou aqui no segundo, vou repetir vinte e um. Pra ficar bem retinho, aquela passadeira lindíssima. Olha como fica bem certinha, ó. Sempre assim, meus amores. E na pontinha, fico com quatro alcinhas, tá? Mas aí, eu mostro. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui, ó. Tanto numa pontinha como na outra. Minha quarta alcinha de três correntinhas, tá? Três correntinhas. Finalizo aqui, pegando nas duas alcinhas com baixíssimo. Nessa pontinha, fico com quatro alcinhas, tá? E na outra pontinha, quatro alcinhas. Na parte reta, pra facilitar, contando assim, ó, na junção. Um, dois, três, sete, tá? Só pra vocês saberem bem certinho. Sete repetições assim, ó. Uma, duas, sete no total, na parte reta. Agora aqui, ó. Já fiz um baixíssimo, vou caminhar por mais um baixíssimo, por mais um. Até o segundo aqui, ó. Segundo ponto alto duplo aqui. Ó. Certo? Desse segundo. Vou trabalhar uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo ponto baixo. Faço oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe três. Volto aqui nas duas alcinhas. Pulo um de base, vou repetir oito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só. Não vou trabalhar os dois primeiros, não vou trabalhar aqui os dois últimos. Combinado? E agora, ó. Vou laçar nessa alcinha aqui, ó. Vou trabalhar três pontos, ó. Um. Dois. Três. Subo três. Volto nas duas alcinhas e vou repetir três. Ó. Um. Dois. Três. Pulo um, dois, vou no terceiro, vou repetir oito. Um. Dois. Três. Essa mesma dinâmica, tá, meus amores? Ó. Ficando assim. Na parte reta, eu mostro novamente. Oito pontos baixos, pulo um, picôzinho, oito. E aqui o nosso leque. Três, picôzinho, três. Não faço os dois primeiros, não trabalho os dois últimos, ó. Não trabalho os dois primeiros, não vou trabalhar aqui os dois últimos. Vou fazer assim, na parte reta eu mostro. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó, oito pontos baixos, picôzinho, pulo um de base, oito pontos baixos. Correto? Agora, vou mostrar aqui, ó. Não faço dois no início, não faço dois no final. Agora, vou dar duas laçadas aqui na agulha. E nesse pontinho baixo aqui, ó. Ó. Vou fazer meu relevo duplo. Tiro, tiro, fechou. Pulo um, dois, vou no meu terceiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou subir três correntinhas novamente. Vou ficar com sete relevos duplos, tá, meus amores? Sete. Ó. Uma, duas, três correntinhas, volto nas duas alcinhas. Pulo um de base e faço oito. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Pulei dois, pulei dois. Vou dar duas laçadas, vou fazer aqui meu relevo duplo. Ó. Tiro uma, tiro duas, fechou. Pulo um, dois, vou no meu terceiro. Pegando nas duas alcinhas, tá? Por toda a carreira. Olha que lindo que fica aqui o meu trabalho. Vou dar uma adiantada e eu já volto com a minha passadeira finalizada. Para finalizarmos com baixíssimo. Lá onde iniciamos. Vamos lá. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Na parte reta, vou ficar com sete relevinhos duplos, tá? Encaixa tudo perfeitamente, ó. Ficou perfeita a minha passadeira. Tudo retinho, ó. Faz até barulhinho. Chegando aqui, ó. São quatro leques na pontinha, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. E chegando aqui, ó. Naquela alcinha de três correntinhas, trabalhei três pontos, picôzinho, três pontos, correto? E aqui, ó. Vou finalizar com um baixíssimo. Faço uma correntinha, já posso cortar o fio. Minha passadeira ficou finalizada. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Com a agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinho. Tá feito o meu arremate. Logo, volto com a minha passadeira magenta concluída. Prontinho, meus amores. Minha passadeira com essa cor do ano, maravilhosa. Cor viva magenta. Ficou finalizada. Logo, vou mostrar aqui, bem de pertinho, todos os detalhes. Mas, tome nota, por favor. Fiquei aqui com um total de vinte e dois bicos, meus amores. Contando assim, ó. Um, dois, três, vinte e dois bicos no total. Agora, vamos lá para as medidas. A minha passadeira ficou com um metro e vinte de comprimento por quarenta e oito de largura. Um metro e vinte de comprimento por quarenta e oito de largura. Agora sim, todos os detalhes bem de pertinho. Olha aqui, meus amores. Que lindo esse barrado, esse bico de acabamento. Vou deixar focar bem aqui, ó. Olha que base linda. Que detalhe maravilhoso. Eu estou assim, ó. Encantada com o resultado da nossa passadeira magenta. Já temos também o tapetinho pra fazer joguinho a essa passadeira. O link vai ficar logo abaixo aqui da descrição do vídeo. E vou deixar também no comentário fixado. Temos aqui também etiqueta pra valorizar. Ainda mais, né, meus amores? As nossas peças. Onde eu procuro, professora Carla, como eu faço pra comprar aqui essas etiquetas e valorizar ainda mais as minhas peças. Vou deixar o link também logo abaixo. O de design procurar a Milene. Tá, meus amores? Tem diversos tamanhos e modelos. Combinado? Olha aqui, ó. Bem de pertinho. Olha o caimento dessa passadeira. Ó. Faz até barulhinho. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto